Três elementos para o desenvolvimento de uma mentalidade Yogi. Isto é o que nós vamos falar hoje em mais uma live sobre a sintaxe mental dos Yogis. Como que os Yogis pensam, como que os Yogis atuam mentalmente, como que eles atuam também nas atividades práticas da vida e ainda assim conseguem manter a mentalidade ou a consciência focada no Supremo. Ok? Isso é o que nós vamos falar hoje, nessa sequência de lives que eu tenho feito esta semana sobre a mentalidade Yogi. E se você ainda não viu, eu convido a ver estas lives que já foram feitas. Estão todas elas no meu IDTV, aqui mesmo do Instagram. Ontem nós tivemos uma que falamos sobre a prática contínua, a prática constante, a disciplina e o desapego. Anteontem nós falamos sobre o modo e como que nós podemos alcançar a equanimidade mental. Certo? Então, eram dois elementos importantes. A conquista de uma equanimidade mental e a prática. Como que nós fazemos para manter esta conquista da equanimidade mental através da prática contínua e do desapego. E hoje nós vamos falar de três elementos também essenciais para esse desenvolvimento de uma mentalidade Yogi. Quero já dar as boas-vindas a quem está aqui comigo agora, neste momento. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sei que são, acho que a maioria aqui são as Yoguines. Os Yogues estão atrasados hoje. Ontem nós tivemos mais Yogues. Poucas Yoguines. Hoje nós temos mais Yoguines e poucos Yogues. Não tem problema. Não tem nenhum problema. Eu quero que vocês me digam se estão me ouvindo bem, por favor. Se está tudo ok. Eu estou aqui no meu paraíso hoje. No meio da mata. Então pode ser que a live tenha um pouco de dificuldade na transmissão. Eu peço desculpas se de repente falhar um pouco. Se a imagem estiver toda distorcida. Vai fazer parte. Aqui é um dos lugares que eu mais gosto de vir quando estou no Rio de Janeiro. Tudo beleza. Obrigado, Andréa. Aliás, Alessandra. Já informo que na semana que vem você deve estar, ou pelo menos estaremos enviando aqui o seu tão esperado documento. Você sabe o que é. Então vamos lá. É muito importante nós entendermos o que constitui esta sintaxe mental dos Yogues. Para quem ainda não assistiu as lives anteriores, esta sintaxe mental trata sobre a estrutura da mente. É uma questão muito envolvida, muito importante. Talvez eu vejo como uma das mais importantes dentro do processo da prática do Yoga. Dentro do processo de desenvolvimento em Yoga. Não tem como nós nos tornarmos bons praticantes de Yoga, bons instrutores de Yoga, se nós não trabalharmos esta sintaxe. Se nós não trabalharmos esta mentalidade fundada ou baseada na mentalidade dos Yogues. No modelo mental que os Yogues tinham, que os Yogues desenvolveram ao longo de séculos e séculos. E como eu tenho dito, não me refiro aqui sobre os Yogues modernos. Ainda ontem eu comentei isto. Que nós temos poucos bons exemplos de Yogues modernos. Dentro desta configuração. Não desmereço nenhum tipo de professor ou Yogue ou qualquer outro termo que nós possamos dar. Não me refiro a isto. Mas o que eu quero dizer, ou o que eu quis dizer ontem, foi em relação a poucos praticantes, poucos Yogues, poucos mestres e professores de Yoga. Estarem realmente fundamentados no modelo mental que os antigos Yogues tinham. E também comentei que isso se devia a uma referência muito pós-moderna que nós temos. Nós temos hoje o contato com o Yoga muitas vezes através de redes sociais, através de internet, através de informações diluídas, através de informações fragmentadas e através de um conhecimento muito relativista. Então não é culpa nossa. É culpa de todo um processo que na modernidade ela veio por... Por intermediar a reação entre nós e indivíduos. Neste momento na modernidade nós perdemos essa conexão com o conhecimento original. Porque entre nós e o conhecimento existe um intermediador. E este intermediador, naturalmente, ele intervém, ele altera, ele mexe, ele transforma, ele decodifica, ele prejudica a informação, ele prejudica o conhecimento original do Yoga. E dessa forma nós acabamos por acessar o conhecimento do Yoga hoje de uma forma muito diluída, muito fragmentada, muito condicionada, muito manipulada. Então existem influências culturais, existem influências ideológicas, existem influências de todas as ordens, o que faz com que o Yoga que nós acessamos hoje, através de vários meios, É um Yoga, diria assim, sobremesa. É aquele tipo de Yoga que a gente come no final, depois de você já ter realmente saboreado, pratos saborosos, pratos mais saudáveis, pratos mais nutritivos. E aí no final você come a sobremesa, e a sobremesa é o que nós temos hoje sendo oferecido no Yoga. Ou seja, nós não nutrimos a verdadeira necessidade que nós temos em relação ao conhecimento do Yoga. Nós já vamos direto na sobremesa. E a sobremesa é isso que nós temos, um Yoga totalmente de vitrine, um Yoga de boutique, um Yoga mais voltado às demandas sensoriais do que realmente às demandas da alma. Certo? Então por esse motivo é que eu, sim, com todo respeito, como eu disse, mas eu enfatizo, poucos, poucos professores, poucos mestres, professores até tudo bem, porque nós estamos sempre num processo de desenvolvimento. Mas poucos mestres, ditos mestres de Yoga hoje, são realmente validados pela sintaxe mental dos antigos Yogis. Esse é o ponto, tá? Por quê? Os antigos Yogis, eles tinham todo um processo mental que é muito distante do processo mental que nós vemos hoje. Primeiro que poucos estão fundamentados em princípios válidos do Yoga. E é sobre esse tema que eu quero tratar aqui com você hoje. É sobre esse tema. O tema é os três elementos essenciais para o desenvolvimento da mentalidade Yogis. Ok? Mais uma vez eu ressalto aqui que eu estou me referindo aos antigos Yogis, aos Yogis que lá no passado trouxeram ou deixaram um legado prático do Yoga. De como eles viviam, de como eles se comportavam, de como eles se comunicavam, de como eles se expressavam, de como eles se sentavam, de como eles viviam. Certo? Porque hoje, se nós formos praticar Yoga dessa forma diluída, dessa forma industrializada, pasteurizada, nós vamos assim apenas, como eu disse, saborear a sobremesa do Yoga. Nós vamos perder o prato principal. O prato principal do Yoga é o conhecimento. Imaginem, a gente sabe que é muito comum na infância, as crianças adoram doces, adoram as sobremesas. Só que se ela não se alimenta devidamente, ela vai ficar desnutrida. E aí terá problemas na sua fase adulta. Da mesma forma, se nós não nutrirmos exatamente como deve ser a nossa consciência em Yoga, não nutrirmos com conhecimento válido, nós ficaremos desnutridos quando começarmos a amadurecer no Yoga. Vamos amadurecer assim como pessoas frágeis, como pessoas que estão sempre do lado do mimimi, não é? Um Yoga que fica se lamentando, fica reclamando da vida, fica sem poder ver os outros. Um Yoga que fica sempre se enraicendo diante da câmera, diante do espelho, diante da plateia, diante dos seguidores, diante das curtidas. E, naturalmente, uma pessoa madura que nutre ainda esse tipo de comportamento vaidoso, não deve ser visto realmente como um verdadeiro Yoga. E isto, digo, não é questão de julgamento meu. É questão de análise de como era a mente dos Yogis na era Védica. A principal referência que nós vamos ter para falarmos de Yogis é aquela que está descrita nas principais escrituras do Yoga. Por exemplo, o Shirmad Bhagavatam ou Bhagavata Purana. Ali nós temos histórias de Druva Maharaj, nós temos a história de Kapila Deva, de Kashiapa Muni, de Kardama Muni, de Markandeya Rishi, de... Enfim, o próprio Narada Muni, nós temos centenas e centenas relatos, podemos até dizer biográficos, de grandes Yogis que viveram em história ao longo do tempo, de forma muito remota. Mas o registro da vida desses grandes Yogis está toda ela guardada, documentada nessas obras antigas. Então, nós podemos e devemos buscar referência nestes exemplos, nestes Yogis, porque eles tinham a mentalidade correta de um Yogis. Eles viviam de forma correta o que é viver em Yoga. Esse é o ponto, ok? E o que isso significa? Significa que nós vamos ter que sim, viver no meio da floresta, como eu estou aqui. Vamos ter que abandonar a vida tecnológica. Vamos ter que fugir dos grandes centros. Vamos ter que abandonar os amigos, abandonar a família e ficar apenas comendo folha no meio da mata. Claro que não. Não é isto. Não é isto. Isto é ainda o registro que nós temos de que a prática do Yoga é uma prática externa. É uma prática que dependa apenas de fatores externos, de fatores ambientais. E não é isto. O elemento central da mentalidade dos Yogis, que é o que eu estou tratando nesses dias com vocês, é a estrutura sintática, a sintaxe mental dos Yogis. Como eu já tenho falado, a sintaxe é aquilo que estrutura, aquilo que dá forma. Então, são elementos essenciais. E se nós pegamos e trazemos esses elementos essenciais que os Yogis praticavam lá no passado remoto, e trazemos para a nossa prática de disciplinas no dia de hoje, nós vamos desenvolver a mentalidade dos Yogis de milhões de anos. Então, é isto que nós buscamos. É isto que eu procuro praticar na minha própria vida, e que eu procuro sintetizar como metodologia em tudo que eu tento ensinar aqui para vocês. Claro que aqui é de forma muito mais síntese. Eu faço uma síntese aqui em tudo que eu coloco no Instagram. está um pouco mais concentrado no YouTube, mas principalmente nos estudos que eu ofereço. Por exemplo, no curso de formação. Aqui nós temos algumas instrutoras formadas, como a própria Alessandra Areias, a Rosiana. São instrutoras do VVY e elas estão aí para até dizer se é isso ou não é. Tanto que, pelas dúvidas, olha aí os comentários. A Rosiana diz, sinto que falta muito conhecimento da filosofia propriamente dita. Exatamente. Nós não vemos muito da filosofia. E para quem estuda no VVY, já tem um nocaute em relação de filosofia iógica, da filosofia do Yoga. E aí fica com uma visão até mais crítica, uma visão um pouco mais limpa, para poder olhar para esse mundo, olhar para o mundo do Yoga e dizer, falta algo aqui. E realmente é isso. Alessandra, é isso? Acho que o mundo atual nos deixa fora do foco completamente. O mundo atual já é um mundo... Não diria até só o mundo atual. O mundo é assim. O mundo material é assim. Ele sempre nos tira do foco. Por quê? Os sentidos nos puxam para fora. Quando o Yoga é um voltar-se para dentro. O Yoga é um voltar-se para dentro e o mundo material nos puxa para fora. Isso é explicado no Bhagavad Gita. Mas vamos lá. Vamos voltar. Seja bem-vindo, Lincoln. É que o ponto é o seguinte. Se nós temos uma estrutura mental que atualmente está desconfigurada, ela está deturpada, ela está condicionada por esta condição material, significa que se nós começarmos a seguir o modelo mental dos antigos Yogis, nós começamos a ter mudanças comportamentais, mudanças intelectivas ou cognitivas, mudanças de ordem, de um estado qualitativo da nossa consciência, para um estado qualitativo mais elevado, um estado qualitativo de consciência mais espiritualizado. E quando nós começamos a trabalhar esse estado qualitativo da consciência para um estado qualitativo mais espiritualizado, nós estamos aproximando daquilo que os antigos Yogis cultivavam. E naturalmente nós podemos desenvolver padrões, sintaxes mentais dos Yogis, clássicos dos Yogis antigos, dos Yogis da Era Védica. É basicamente isso. A minha missão dentro do processo de Yoga, a minha missão no Yoga, dentro do projeto VVY School é este. É resgatar a tradição do Yoga. E resgatar a tradição do Yoga muitas vezes pode parecer uma coisa somente cultural. Mas dentro do processo cultural do Yoga, nós temos o processo mais importante que é o sistema educacional. como que é a educação pelo Yoga. E dentro da educação pelo Yoga, nós temos sim pilares essenciais, pilares que são fundamentais para se preservar o conhecimento do Yoga, se aplicar esse conhecimento na nossa vida real, na nossa vida prática, na nossa vida como ela realmente é, certo? E isso trazer mudanças reais, mudanças palpáveis, mudanças que realmente possam fazer sentido para nós e para os demais. E se você é instrutor de Yoga, temos aqui agora também a Fran, também é outra instrutora do VVY, então você naturalmente tem esta propensão. Depois que você escolhe fazer uma formação de Yoga, você já carimbou, você já se certificou de que eu tenho algo para dar ao mundo. É isso que ocorre. Ninguém escolhe fazer uma formação se não for imbuída, motivada por um interesse mais profundo e até maior do que nós mesmos. Nós sabemos que o mundo precisa de ajuda, as pessoas precisam de auxílio, as pessoas estão precisando de alguma referência no mundo. Vocês sinceramente sabem disto. As pessoas estão ensandecidas atualmente no mundo. E nós como instrutores, nós como praticantes, nós como professores de Yoga, nós temos que ser de alguma forma um farol. Nós temos que ser um farol nesse mundo. Kali-Yuga é uma era de escuridão. E nós não podemos ficar obscurecidos neste campo de escuridão da existência material que vive atualmente toda a humanidade. Então, claro, pode parecer um pouco utópico, talvez, o que eu digo aqui, mas na verdade é isto. E se você considerar algumas palavras do que eu estou dizendo e levar para a sua vida, parar para refletir, pense sobre isso hoje. Você vai ver que faz todo sentido. Nós não escolhemos fazer uma formação, nós não escolhemos praticar Yoga, nós não escolhemos estudar algo relacionado ao Yoga, apenas para o nosso ego, apenas por vaidade. Tem um motivador maior. Tem algo impulsionando você para algo maior. Entende? Então, se temos aqui professoras formadas, mas entram pessoas também que não são do VVY, não são formadas, mas de qualquer forma, pense nisto. O que nós podemos fazer para contribuir para o bem-estar das pessoas e bem-estar a nível mais profundo, não apenas a nível físico, a nível espiritual, a nível existencial. Então, isso tudo demanda uma mentalidade correta, uma mentalidade iógica. Nós não podemos ficar confortáveis em meio a tudo isso que ocorre. E aí entra um ponto importante, que é um ponto muito importante, inclusive, que nós vamos tratar hoje na aula fechada, no caso, com os alunos do VVY de 2020. Nós temos a aula hoje. Nós vamos tratar sobre a base de aplicação terapêutica da psicologia do Yoga. e eu vou tratar um pouco disso aqui com vocês, aberto. Por quê? Isso fala sobre as condições que criam sofrimento na existência humana. As condições que trazem sofrimento à existência humana. A Dani acabou de chegar e ela é da turma de 2020. Então, nós vamos falar sobre isso hoje à noite. Existem três classes de sofrimento material, de sofrimento humano. A primeira delas é chamada de adbáltica. Adbáltica é o sofrimento causado por outros seres vivos. Por exemplo, estou aqui agora no meio da mata, pode, de repente, surgir uma serpente, uma cobra. Espero que não surja, só a modo de exemplo, de ilustração. Mas, de repente, um mosquito, uma cobra, alguma coisa me pica. Vai me trazer um sofrimento. Esse tipo de sofrimento é causado, então, no nível de adbáltica. É o sofrimento causado por outros seres vivos. Ou se, de repente, surge um índio aqui com uma flecha e tenta me matar. Ou até mesmo algum bandido. Tudo isso são sofrimentos causados por outros seres vivos e nós não temos como solucionar, não temos como resolver isso. Outro tipo de sofrimento causado é por divindades. Addáivica. É o sofrimento que, de repente, estou aqui e pode rolar uma pedra, pode cair uma árvore, pode cair um meteorito aqui, bem em cima de mim. Ou se, de repente, pode virar uma tempestade imediata e começar a ter uma enchente aqui onde eu estou. Então, são tragédias da natureza. De repente, estou sentado, sem saber, sobre um vulcão. Também é um tipo de sofrimento que nós não temos como solucionar, não temos como nos prevenir. Assim como não posso prevenir algo que surge, alguma outra pessoa, alguma outra entidade viva que venha e me cause algum tipo de sofrimento, também não posso evitar facilmente qualquer tipo de sofrimento causado pela natureza ou por divindades. E a terceira causa de sofrimentos humanos é chamada de adiátmica. Adiátmica é o sofrimento causado pela própria mente. E aí está o problema, porque a nossa mente cria problemas e se nós não podemos solucionar os problemas externos vindo de outros ou o problema externo vindo da natureza material, nós podemos solucionar os problemas que nós criamos aqui. Porque nós só podemos ter controle, nós só podemos realmente dominar aquilo que está dentro de nós. Aquilo que está dependendo de nós. Os pensamentos que nós temos dependem de nós. Por isso... Olha, tem uma entidade viva aqui agora, uma abelha. Por isso é que nós devemos ter a mentalidade moldada na mentalidade dos yogis. Porque eu falei, os yogis não se lamentam. Os yogis não ficam focando problemas que só existem aqui dentro. os yogis, os verdadeiros yogis não ficam sofrendo por problemas emocionais que nós mesmos temos. Não, isso é bobeira. Não que seja insignificante, mas se você ficar ali só remoendo emoções negativas, se você ficar só remoendo pensamentos negativos, não vai solucionar nada. Você só está ainda alimentando mais ad atmica, sofrimentos criados pela própria mente. E quando nós pensamos nisso, que a nossa própria mente cria os sofrimentos, e são os sofrimentos únicos que nós podemos controlar ou eliminar, nós vemos o quanto que a humanidade está hoje perdida. porque não usa desse conhecimento, não usa dessas ferramentas para eliminar a causa mais próxima de sofrimento que nós temos. E aí entra o nosso papel como instrutores de yoga, porque nós podemos ajudar nisso. Nós podemos ajudar as pessoas a pelo menos reduzirem esse nível de sofrimento criado pela própria mente. Porém, para que isso seja possível, nós precisamos, antes de mais nada, termos solucionado os problemas e os sofrimentos criados pela nossa própria mente. Faz sentido? Fran, totalmente perdida. Vem para cá, volta para cá, Fran. Como você está perdida, você se formou no VVY, está perdida? Meu Deus, não é isso não. Vamos lá, vem para cá, volta para cá. Tem um problema, que quando nós não temos um conhecimento, nós não sabemos que estamos perdidos. Mas quando nós acessamos um conhecimento válido, aí nós começamos a nos dar conta de que nós estamos perdidos. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco em relação a mim mesmo. Mas vamos lá. Vocês podem pensar agora. Bom, o Jay, então, já falou dos três elementos essenciais para o desenvolvimento de uma mentalidade iógica. Faz sentido, Alessandra? Que maravilha. Que bom, que bom. mesmo em Portugal, o que eu estou dizendo faz sentido. Que ótimo. Mas você pode pensar o que o Jay acabou de dizer. Então, são os três elementos essenciais para o desenvolvimento da mentalidade iógica. Que é o sofrimento causado por outros seres vivos, o sofrimento causado pelas divindades ou pela força da natureza e os elementos criados pela nossa própria mente. Certo? Pode pensar isso. No entanto, não é esta a essência. Não é esta a essência desses três elementos. Os três elementos que irão contribuir para que você desenvolva uma mentalidade iógica de hoje, da aula de hoje. Lembra que eu falei que tivemos uma aula já anteontem, outra ontem e essa é a terceira aula. Eu falei que eu falei que eu falei que eu falei que eu falei uma característica natural da mentalidade iógica é ter economidade mental. Eu falei sobre como desenvolver essa mentalidade iógica. Ontem eu falei de como manter essa mentalidade iógica. Como? Como manter a economidade através de prática contínua e desapego. E hoje eu quero falar de três elementos essenciais para se recuperar esta prática contínua com desapego. É sobre isso. Certo? Então, não é em questão de relacionamento com os nossos sofrimentos vindos de fora, nem dos sofrimentos causados pela natureza e também, não somente em relação aos sofrimentos causados pela nossa própria mente. Só que esses três elementos que eu vou falar eles ajudam você a solucionar este problema principal, este sofrimento principal criado pela nossa própria mente. Ok? Então, eu quero antes de falar deles, saber se vocês estão ok, se vocês estão me acompanhando, estão entendendo o que eu estou dizendo até este momento. Por favor, digam aí e para confirmar, toque no coração. Toque no coração, pegue este aviãozinho que tem aí embaixo, este aviãozinho de papel, clica nele e chama pessoas. Clica nele e compartilha com amigos, compartilha com pessoas que de repente podem se beneficiar com isso que nós estamos falando. Faz isto, compartilha, clica aí e chama pelo menos três pessoas. Compartilha lá. Poxa, vem para a aula, vem para a live, vem para a live, vem cá, porque eu vou falar de uma coisa importante agora. Olha a natureza. Isso aqui é uma maravilha. Legal, Dani, vem para cá, arroba fontes. Então, é o seguinte, os três elementos essenciais para o desenvolvimento da mentalidade iógica. Eu falei no início desta live que nós vivemos num momento em que o conhecimento do iogo que nós vamos buscar muitas vezes não é nem conhecimento, é um conhecimento relativista, é um conhecimento que ele está diluído como informações e tudo que nós acessamos como conhecimento através de informações, principalmente em relação ao yoga, está hoje deturpado. E se nós nos tornamos mestres de um yoga deturpado, nós não seremos realmente mestres, seremos mestres mestres do yoga dentro de um contexto fenomenológico, mestres do yoga dentro de um centro midiático, mestres do yoga da rede social. Isso não é verdadeiro mestre de yoga, certo? Você há de convir comigo que quem é um mestre de yoga apenas nas redes sociais não é um verdadeiro mestre do yoga. Por quê? Não que ele não tenha condições de ser um bom mestre do yoga nas redes sociais, mas porque ele não é um mestre do yoga moldado com a mentalidade dos yogis. Ok? É isto. Então, como que nós podemos pelo menos respaldar a nossa prática para manter a economidade mental, para manter a nossa prática contínua e desapego nos dias atuais como os antigos yogis faziam? Alguém tem alguma ideia do que é necessário? Coloquem nos comentários. Vamos ver. Se alguém tem ideia do que é essencial para que nós possamos desenvolver essa mentalidade dos yogis de manter a nossa prática contínua com desapego e de nós termos assim equanimidade mental. Alguém aí se arrisca? Pode errar sem problema nenhum. Pode chutar. Eu tenho certeza que vocês vão chutar no mínimo na trave. No mínimo vai ser um chute na trave. Assim que alguém der o primeiro comentário a respeito disso eu vou seguir. Pode arriscar. Vamos lá. Vamos lá. Principalmente quem é do VVY talvez chute até no gol. São três coisas. Três elementos. Vamos ver. Espero que minha conexão esteja boa aqui no meio da mata. No meio da mata. Aqui não tem conexão de internet. Só as árvores aqui que de repente ajudam a trazer uma conexão melhor. Vamos ver. Está todo mundo com receio de dizer. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema então. Não tem problema. Mesmo para chutar. Sem problema. Vamos lá. três fontes de aquisição do conhecimento em yoga. Os antigos yogis esses yogis védicos como eu falei eles tinham três fontes de conhecimento. Eles buscavam o conhecimento em três fontes. Hoje nós buscamos o conhecimento através da internet. através de repente de cursos online através de correspondência talvez quem é da década de 80 lembra tinha o como que chamava mesmo era telecurso não era era cursos por correspondência me esqueci agora acho que era escola brasileira olha me deu até vontade de lembrar disso agora vou ver porque eu colecionava gibis na época na década de 80 era criança eu colecionava gibis então eu tinha ali sempre nas últimas na contracapa tinha ali uma propaganda acho que era sociedade brasileira de educação por correspondência era alguma coisa assim e aí você escrevia e você recebia semanalmente os estudos por correio olha só que coisa engraçada você recebia ali os fascículos de estudos por correspondência via correio então você pagava ali uma mensalidade e você recebia semanalmente material de estudos hoje a gente faz isso por e-mail ou até mais rápido você faz isso pagando uma um curso e você tem acesso à plataforma então as coisas elas vão se adequando ao momento porém 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 não importa se é por correspondência via correio não importa se é por correspondência via e-mail se é por comunidade se é hotmart se é o que for se é presencialmente você indo lá na escola ficando numa sala de aula não importa os meios mudam mas uma coisa não pode mudar a base de conhecimento a base de conhecimento é sempre uma ela não se altera se nós mudamos o meio se mudamos o sistema e mudamos também a base de conhecimento que é o que nós temos hoje nós temos muitos meios sendo desenvolvidos inclusive o instagram se tornou um meio de transmissão de conhecimento mas onde está a base desse conhecimento esta é a questão essencial de ser levantado esta é a questão de ser levantado então os amigos eles não faziam o acesso ao conhecimento através de correio através de e-mail através de inscrição em comunidades através de cursos online através de nada disto nem mesmo no instagram eles não ficavam vendo lives não ficavam vendo stories os antigos yogis eles se conectavam com três fontes de conhecimento são essas três fontes de conhecimento que são os elementos essenciais para o desenvolvimento da mentalidade yogica e quais são? a primeira delas chastras chastras o que são chastras? chastras são as escrituras reveladas as escrituras onde nós encontramos o conhecimento ali natural o conhecimento válido escrito não somente escrito porque esse conhecimento que foi escrito há pelo menos mais de cinco mil anos era um conhecimento já oral que passa para a forma escrita então o primeiro elemento ou a primeira fonte de aquisição de conhecimento dos antigos yogis eram as escrituras ou o conhecimento oral trazido por mestres e transmitido a eles certo? então chastras vou colocar aqui no comentário para você saber como escreve chastras para vocês escreverem aí no caderninho de vocês chastras escrituras reveladas então nós buscávamos na época o conhecimento nas escrituras ontem inclusive encontrei a Barça aí eu olhei lá caí numa parte que falava sobre a Mesopotâmia então imagine no passado os antigos yogis eles buscavam conhecimento na Barça daquela época a Barça daquela época era o Bhagavad Gita a Barça daquela época era o Shirmad Bhagavatam Bhagavata Purana eram os Upanishads e era o mestre aí presente diante uma ligação aqui bem no meio da minha live sai daí então os yogis eles buscavam conhecimento nas próprias escrituras entende? então a primeira base é escritura revelada não era em post do Facebook não era em livros bestsellers era ali escritura revelada e aí o que ocorre nas escrituras reveladas nós temos esse conhecimento que norteia esse conhecimento que estrutura esse conhecimento que forma a essência da mentalidade dos yogis era ali que eles entendiam o que eles deveriam fazer a segunda fonte se você lê algo e você não vê exemplo ou se você lê algo e você não busca tirar as dúvidas com alguma pessoa que já tenha domínio daquele conhecimento certo? acredito que muitos de vocês aqui já leram Bhagavad Gita já leram algumas obras mais difíceis e muitos até buscam fazer algum curso comigo ou buscam tirar dúvidas eu ouço o barulho tem que olhar estou aqui no meio do mato tem que ouvir qualquer barulho tem que olhar se tem alguma coisa estranha andando perto de mim então você busca base de conhecimento e depois você busca alguém que possa te orientar nesse conhecimento ou pelo menos alguém que você possa ver o que é viver na prática esse conhecimento e aí tem a segunda fonte que são os chamados de sadhus vou colocar aqui também chastras e agora são os sadhus e o que são os sadhus? os sadhus são pessoas que tem uma prática disciplinar muito exemplar a palavra sadhu muitas vezes é traduzida como pessoas santas mas sadhus ou sadhu é a mesma raiz vem da mesma raiz de sadhana 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 sadhu então sadhu é alguém que está já no nível avançado de disciplinas do yoga quem está no nível iniciante é chamado de sadhaka 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 somos nós que estamos aprendendo estamos estudando estamos praticando estamos engatinhando no processo de yoga estamos engatinhando no processo de prática de disciplinas do yoga então somos sadhaka mas existem aqueles que já são sadhus aqueles que estão avançados e eles podem nos dar e eles podem nos dar daquilo que nós estudamos nas escrituras nas obras literárias do yoga nos shastras ok então shastras são as escrituras onde nós encontramos o conhecimento sadhus são aqueles yogas aqueles mestres aqueles sábios que já estão nos dando exemplo de como vivenciar isto na prática e depois tem o terceiro elemento a terceira fonte de conhecimento que são os gurus gurus então shastras sadhus e gurus e gurus o sol está virando guru é uma palavrinha às vezes um pouco controversa porque hoje em dia você tem guru da internet guru do marketing digital guru da sei lá de qualquer coisa porque guru se refere àquele que pode te transformar aquele que pode te fazer dar um passo a mais um passo além de onde você consegue chegar sozinho guru é alguém que pode te dar o caminho prático exemplificado com base no conhecimento de como você pode desbloquear a sua mente desbloquear a sua consciência desbloquear a sua alma esse é um verdadeiro guru tá palavra guru significa pesado né guru significa alguém que é pesado não é alguém que é gordo né pesado no sentido alguém que tem condições de pular e nesse seu pulo ele estremece o chão o guru é aquele que quando ele chega perto de você ele faz o seu chão estremecer e não faz o seu chão estremecer devido ao medo que você tem do guru mas ele faz o seu chão estremecer porque ele te quebra aquela noção ilusória de realidade na qual antes estávamos pisando e achando esse solo aqui é muito firme esse solo que eu piso ele é muito forte e você começa a ver que toda a realidade que existe e que nós acreditamos ser uma realidade válida era na verdade uma realidade criada pela nossa mente então o guru ele é pesado nesse sentido ele é pesado que faz quebrar a nossa concessão do solo de verdade seja ele abre a nossa consciência para ver o real para ver a realidade como ela realmente é e quando nós estamos nesse processo então nós precisamos ter base nas escrituras base de conhecimento vale nós precisamos ter exemplo de pessoas que estão praticando e se transformaram com esse conhecimento e depois de adquirir o conhecimento através de guru de um mestre que possa realmente nos orientar de forma apropriada em relação àquele conhecimento que nós estamos buscando vou ajustar a câmera aqui em cima da pedra está escorregando certo e em relação aos chastras não é qualquer escritura são escrituras reveladas escrituras que realmente tem um valor tem uma validade que não é definida por nós mas que é definida ao longo de uma história longa ela vai sendo validada era após era e aquele conhecimento que está sendo mantido ele é um conhecimento válido por exemplo já existem muitas teorias mostrando que a física newtoniana ela é limitada não é que visões da ciência de 200 a 300 anos ela passa a ser já realmente questionável o conhecimento védico o conhecimento escritural o conhecimento dos chastras ele nunca foi questionado porque ele não é questionável ele é fato da mesma forma sados nós temos que ver aquela pessoa que realmente vive aquilo que ela ensina vive aquilo que ela prega vive aquilo que ela estuda então sado não é aquela pessoa que coloca uma roupinha tem um personagem conhecido tem muitos alunos inclusive que seguem esse carinha é um carinha novo e faz lives com sua roupa hindu ai meu Deus eu fui monge 10 anos faria sentido eu ficar colocando roupa de monge e esse rapaz nem monge ele foi você vê como que as pessoas transformam yoga em religião só que ele fica falando macio yoga o yoga ai meu Deus não dá pra ser um sado desse nível entende um sado não é aquele que veste uma roupa e começa a falar macio com você não é isso sado é aquele que realmente tem experiência no plano espiritual com base nas escrituras e ele te ensina a fazer isto ele não te ensina pregando querendo te converter ele te ensina dando exemplo te ensina transmitindo conhecimento te ensina mostrando como fazer só isto e o guru é aquele que vai realmente nos ajudar a desenvolver o nosso melhor potencial porque todos nós temos potencial todos nós somos partes integrantes do ser supremo todos nós somos potências espirituais eternas somos almas eternas indestrutíveis somos almas eternas indestrutíveis e esses conceitos são essenciais se nós pegarmos essas três bases ou esses três elementos essenciais para o desenvolvimento da mentalidade iógica escrituras pessoas pessoas autorrealizadas e mestres nós chegaremos ao que nós vamos falar amanhã na live de amanhã meio dia e quinze que é a câmera quer cair que é sobre esta essência vital dos iogues a essência vital dos iogues existe um princípio vital que sustenta a mentalidade dos iogues é sobre isso que nós vamos falar amanhã só uma prévia imagine que nós temos assim hoje muito comum acredito que até o meu daqui a pouco está descarregando e eu vou precisar de uma tomada para recarregar meu celular aqui eu acho que não tem nenhuma tomada ou seja tudo que nós temos hoje esses elementos esses esses eles precisam ser recarregados e aí eu te pergunto como que você se recarrega como que você se reenergiza como que você se recalibra como que você se repotencializa os iogues faziam isto os iogues verdadeiros fazem isto eu vou falar sobre isto amanhã ok então não perca a live de amanhã não deixe de convidar amigos amigas pessoas próximas que você gosta para a live de amanhã estão me ouvindo estão me ouvindo estou falando baixinho que é para ver só pessoas legais pela live eu só quero pessoas legais na live então estou falando baixinho só por isto ok alguma dúvida alguma pergunta algum comentário por favor eu quero ouvi-los muito bom já Alessandra Alessandra aprecio muito Alessandra Alessandra é da turma de 2012 e ela está agora já há algum tempo morando em Portugal kkkk isso aí vamos chamar mais pessoas amanhã então alguma pergunta alguma dúvida deixem aí nos comentários eu quero conversar com vocês ainda um pouquinho vamos falar sobre esse tema vamos falar sobre a sintaxe mental dos yogis Rama Ramadas quem é Ramadas estou velha você está velha o que é isto o que é velha o que é velhice velhice Lincoln muito bom olha eu vou te falar uma coisa Alessandra o tempo é uma ilusão o tempo é uma ilusão o nosso corpo ele está demarcado e delimitado por duas dimensões tempo e espaço se o tempo é ilusão a demarcação do nosso corpo no tempo também é ilusão é verdade já estamos juntos em nossos conhecimentos há cerca de 10 anos por isso mesmo você não é velha o que é isto é o tempo é ilusório o corpo dentro da dimensão temporal ele passa por processos de mudança e se o tempo é ilusório o processo de mudança que ocorre no corpo que nós podemos definir como envelhecimento também é ilusório a alma ela é eternamente jovem a alma não tem idade então a dimensão tempo é uma dimensão real porém ilusória é transitória a dimensão espaço é um detalhe essencial na nossa vida inclusive tem a ver com o tema de amanhã o espaço o espaço é mais importante do que o tempo vou repetir a dimensão espaço é mais importante do que a dimensão tempo por exemplo eu posso me considerar velho porque eu estou me considerando dentro do espaço corpóreo agora os iogues eles não trabalham a consciência dentro do espaço corpóreo os iogues conectam a consciência no espaço transcendente no espaço espiritual isso eu falei ontem ontem eu comentei bastante sobre isso que todas as atividades que nós realizamos elas podem ser atividades em que colocamos a nossa consciência buscando os frutos das nossas ações ou podemos realizar estas mesmas atividades no plano físico no plano material na dimensão tempo na dimensão espaço físico porém a consciência ela não se limita ao espaço físico ela se direciona para o espaço transcendental é assim que os iogues vivem este é o segredo da sintaxe mental dos iogues foi falado bastante na aula de ontem certo? então se eu entendo isto eu entendo que me sentir velho é uma questão de opção ontem inclusive eu passei a pensar um pouco nisso eu pensei uau em 2024 vai haver uma vai haver uma mudança muito importante eu vou falar um pouco disso com você agora mas eu não vou entrar em muitos detalhes não mas em 2024 vai ter uma mudança muito grande em termos de transição econômica vai ter uma mudança uma revolução enorme em termos financeiros ah, mas já não está a gente já não tem o PIX a gente já não tem bancos online banco digital isso aí tudo é conchinhas na areia da praia são conchinhas na areia da praia em 2024 nós vamos chegar realmente no oceano de uma mudança enorme em termos de economia em termos de mentalidade financeira tá 2024 aí eu pensei 2024 eu vou estar na metade do meu ciclo 50 anos aí me bateu esse pensamento uau estou ficando velho em relação ao que em relação ao que estou ficando velho tem pessoas aqui mesmo eu sei que tem mais do que 50 são velhas não então a nossa mente como eu falei ela cria o sofrimento ad átmica cria o nosso próprio sofrimento e aí nesse sentido se eu penso estou ficando velho eu começo a acreditar nisto e isto é uma dimensão temporal se eu acredito no meu corpo em processo de envelhecimento estou colocando minha consciência na dimensão temporal física porque o corpo ele passa por um processo dentro da dimensão tempo mas a minha consciência não pode ficar limitada à dimensão tempo a minha consciência tem que se conectar com a dimensão espaço e não do espaço físico que é o espaço onde se encontra o corpo ela tem que se conectar e acessar a dimensão do espaço metafísico do espaço transcendente do espaço espiritual porque é nesse espaço que nós realmente estamos minhas amigas ioguinis meus amigos iogis essa dimensão que nós estamos aqui acreditamos estar é uma dimensão fictícia é uma dimensão virtual de onde vocês acham que vem a ideia de realidade virtual essa realidade que a gente vive é uma realidade virtual dizem para nós que a realidade que é virtual é a que a gente vê na internet e tudo mais não que aquela seja real e essa seja virtual não tudo isso é na verdade uma grande viagem virtual tá porque isso tudo está dentro de uma dimensão física material cronometrada por uma dimensão temporal e tempo espaço na dimensão espiritual é apenas uma linha e você se conforme em ficar dentro de uma linha se você é ilimitado se você é dotado de uma potência espiritual eterna e indestrutível claro que não não é então esse é um ponto importante de tratarmos tá bem pense nisto eu espero vocês amanhã meio dia e 15 para mais uma live amanhã nós vamos falar então sobre essa questão da energia de como que os yogis dentro do seu processo dentro da sua sintaxe mental eles conseguem estar sempre conectados com a fonte e aí diferente do que ocorre com o celular que a bateria acaba do que ocorre com o laptop que a bateria acaba do que ocorre com os carros elétricos que tem que estar sempre com a tomada ali ativada para recarregar a bateria os yogis eles se reconectam de uma forma única nós falaremos sobre isto amanhã perfeito obrigado lincoln obrigado alessandra obrigado marra satya obrigada obrigado 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 mas quem aqui a rosiana a dane tudo mais a raça raça aventura também tivemos aqui a Ângela Mesquita aluna antiga lá do templo ainda enfim todos que estiveram conosco aqui santuário salvando vidas a Fran poxa muita gente bacana então é isto não tem nenhuma dúvida nenhum comentário mas eu agradeço bastante a presença de vocês e Dani até mais tarde nos veremos nós vamos tratar um pouco mais desse tema na aula de hoje tá então é isto qualquer dúvida que ficar em relação a esta live por favor deixe nos comentários ou me mande uma mensagem no privado eu terei grande satisfação de te ajudar ok estou aqui para isto para te ajudar a dar um grande passo ir adiante e alcançar o seu Everest interior nos vemos em breve até mais Namaskar tchau 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 tchau